A Lalesca está... Lalesca? Ah, sim! Lalesca e mamãe delas estão se escondidas desse brincadeira de esconde-esconde. A gente pode brincar também? Pode! Pode, pode! Então vai! Outra vez! Vai, vai! Fecha os olhos! Fecha os olhos! Vai fechar os olhos outra vez! Vamos! Tá tudo pronto? Tá! Tá! Então lava aí outra vez! Agora é mais fácil de achar. Agora tem muita gente! Onde está vocês? Onde está... Pega! Pega! Lalesca! 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 Você não pegou ninguém! Agora eu não vou outra vez. Quem vai te conter? Agora sou eu. Vai, 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 vai. Vem lá. 88, 89, 90. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Sabe da frente, birrada. Que isso? Tá maluca? A bruxa. O que que é? Tavam querendo se esconder de mim, é? A gente tava brincando. Micho, vambora pra rua. Eu quero ter uma conversa particular com a minha cunhada. Qualquer coisa, eu estar atrás da porta, hã? Que particular você quer ter comigo, Elisa? Quero meu dinheiro. Eu cuidei dois anos da sua filha. Você acha o quê? Que eu trabalho de graça? Eu te mandei dinheiro todos os meses. Todos. Eu tô falando de remuneração. Pagamento de serviço, Cláudia. Elisa. Elisa, o que que você fez com o dinheiro que eu te mandei? Você deve estar fazendo onda com a minha cara, não é não? Aquela merreca que você depositava, a sua filha consumia em menos de uma semana, sabia? No orfanato. O dinheiro que eu mandava, a Carolina consumia no orfanato. Olha aqui, Cláudia. Você me deve essa grana. E você vai me pagar. De um jeito ou de outro. Você tá bem? Estou. Estou ótima. Eu voltei porque eu tava preocupado com a sua saúde. Obrigada, Lucas. Você sempre teve muita consideração por mim, não é? Eu acho que chegou a hora, vó, da gente se encarar de frente e ter uma conversa mais séria. Muito bem. O que é que você quer me dizer? Eu vou me casar com a Cláudia. Eu vou me casar com ela dentro de poucos dias. Os proclamas já correram no cartório. Desde aquela época em que eu pedi ela em casamento. E agora só falta marcar a data. Que grande notícia você está me dando, meu neto. Vó. Eu queria que você entendesse que a Cláudia, ela é a mulher da minha vida. Eu não quero ouvir falar no nome dela aqui em casa. Vó, eu queria muito, muito que você aceitasse a minha decisão. Mas eu não aceito, Lucas. Eu vou te dar um tempo, vó, pra você pensar melhor. Se você não aceitar a minha decisão, eu vou sair da sua casa e vou viver a minha vida. Eu acho que você tem que pensar bem no que você está me dizendo. Você sabe que eu não preciso do seu dinheiro, vó. Do seu prestígio. Eu não preciso de nada. Eu abdico de tudo, vó, aí. Vou viver longe daqui com a Cláudia num outro lugar. do seu produto. Obrigada. E você tem que ser